Senador, a gente ouve muito das pessoas com quem a gente conversa, principalmente quem não é jornalista, a pergunta, essa CPI vai dar em alguma coisa? As pessoas, a CPI tem, ela está muito forte no imaginário das pessoas por conta de uma tradição de investigações pelo parlamento. E a CPI, ela só sugere uma punição, ela não pune, ela sugere que alguém seja indiciado, denunciado. Eu queria fazer uma pergunta jogando um pouquinho para frente. Gente, como vai ser esse relatório final do senhor? O senhor vai dividir em capítulos? O senhor vai fazer relatórios distintos? O senhor vai fazer relatórios em tempos distintos? Apresenta um relatório agora, daqui a um mês o senhor apresenta um outro relatório? E como o senhor vai fazer para que esse relatório tenha credibilidade, uma vez que o senhor é um político que, historicamente, foi sucessivamente investigado por corrupção e lavagem de dinheiro? Vinícius, eu queria te dizer que, inicialmente, nós admitíamos apresentar relatórios preliminares em função daquilo que se investigava. Depois, nós evoluímos para apresentar um relatório só ao final dos nossos trabalhos, que, obviamente, será dividido em capítulos. Os capítulos sobre a perspectiva sanitária, sobre a perspectiva da saúde pública, os capítulos que cobrarão o envolvimento de pessoas em crimes comuns, em crimes de responsabilidade, em crimes contra a vida, contra a humanidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não está usufruindo de um prestígio em função da força da investigação parlamentar. Não é isso, Vinícius. Nunca houve no Brasil uma comissão parlamentar como essa. Essa comissão tem especificidades. Ela é única. Ela já se instalou com um índice superlativo de aprovação. E nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito produziu tantos resultados em tão curto tempo. Em tão curto tempo. Nós já temos, do ponto de vista da investigação, eu queria repetir, muita coisa comprovada com relação ao gabinete paralelo, quem participava, quem eram os formuladores, em que circunstância eles formularam, definiram as prioridades com relação a, criminosamente, a utilização de dinheiro público. Nós já temos tudo comprovado com relação à imunidade de rebanho. Tudo que era defendida pelo esvaziamento da aglomeração, do uso de máscara, pelo tratamento precoce defendido pelo Presidente da República, pela utilização da cloroquina. Olha, Vinícius, só com relação à defesa da cloroquina, nós temos mais de 40 vídeos e uma quantidade enorme de documento que compromete o Presidente da República e muitos dos seus ministros. Essa comissão parlamentar de inquérito, naquela pesquisa da XP, ela tem um grau de 78% de conhecimento e 65% de aprovação. Enquanto caía naquela oportunidade a popularidade do Congresso Nacional. Então, não é verdade, não é verdade que o prestígio que essa comissão dispõe é em função do que significa a investigação do ponto de vista parlamentar. Não. Eu vou pedir uma licencinha para o senhor. O sério, o responsável.